A Receita Federal recebeu até às 11 horas da manhã desta quarta-feira quase 3 milhões e meio de declarações do Imposto de Renda. O prazo de recebimento teve início no dia 1º de março. Lembrando que na página da Receita o contribuinte pode encontrar todas as informações de como preencher a declaração. O prazo termina em 30 de abril, mas não deixe pra cima da hora, viu?